Milhares de famílias do Rio Grande do Sul estão colhendo bons resultados no Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Na região norte do estado, a família Vite Ferreira, uma entre tantas inseridas no programa, encontrou no bom planejamento e na gestão alternativa para permanecer no meio rural, com renda e qualidade de vida. No município de Gramado dos Loureiros, a história da família Vite Ferreira tornou-se exemplo para muitas outras famílias que vivem no meio rural. O interesse dos agricultores, somada à assistência técnica constante da EMATER, tornou possível o sonho de permanecer na pequena propriedade com renda e qualidade de vida. Através da inserção da família no Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que revelou os indicadores da propriedade rural, foram realizadas as modificações necessárias para a atividade leiteira e as adequações para a instalação da agroindústria. Hoje, a família Vite Ferreira é conhecida pelos saborosos produtos derivados de leite, que são produzidos na agroindústria familiar. O que levou vocês a iniciar com os planos, o projeto aqui da agroindústria aqui na família de vocês? A princípio foi a oscilação no preço do leite, porque mais me atordoava. Um mês era um preço, um mês já baixava, então vamos tentar mudar isso aí. Daí, o que foi que eu tive a ideia? Fui começando a fazer um queijinho aqui, fui ali, até fortalecer a ideia, e cada vez fico mais forte. Até que eu falei com a Carmen, que a gente não estava vendo isso. E por ser uma propriedade pequena, de área pequena, tu acha que é uma boa alternativa para quem tem uma pequena propriedade? Bom, eu acho que é. No meu caso, está dando certo. Depende muito da vontade da pessoa também, de botar uma coisa na cabeça que vai ser. Na pequena propriedade, a instalação da agroindústria de derivados de leite foi a alternativa encontrada pela família para a otimização da produção e da área disponível para a atividade leiteira. Antes de a gente colocar a agroindústria, como a gente tem uma área pequena de terra, eu trabalhava fora. Eu saía daqui e trabalhava em doar de chatecó. Meu marido também, depois de um termo, ele também foi para lá. Depois a gente saiu, ele trabalhava de pebreiro. E agora ele não está saindo mais. Está em casa, está em energia daqui. E está no certo. Então a agroindústria viabilizou tudo isso? Viabilizou. Está dando para pagar as contas. Estão felizes com isso? Eu estou. Estou feliz. Me arrependo de ter colocado há 10 anos atrás. Com o auxílio da assistência técnica, todo o processo para implantação da agroindústria recebeu acompanhamento, da mesma forma como a atividade leiteira, que vem sendo trabalhada para garantir a produção necessária e então fornecer um produto de qualidade aos consumidores. Fomos procurados pela família para começar a implantação da agroindústria. E isso foi um processo muito rápido, tendo em vista a determinação da família e a persistência também em querer continuar na propriedade. E aí veio o encontro do trabalho que a Imater faz de querer organizar formas alternativas de produção de renda para que a família permaneça na propriedade com renda e qualidade de vida. Aí, tendo em vista também o apoio que recebemos da Prefeitura Municipal através do sistema de inspeção municipal, foi muito tranquilo organizar todo o processo. Encaminhamos a parte de documentação através da Imater, o que cabia então a Imater, a Imater organizou, o sistema de inspeção organizou a parte que cabia a ele e em cerca de dois meses nós estávamos com a agroindústria funcionando. Mesmo a pequena área destinada para bovinocultura de leite não impediu a família de buscar novas alternativas de renda que garantissem o sustento e a permanência no meio rural. A propriedade da Dona Terezinha e do Gilmar, hoje ela conta com 10 vacas na lactação, mas ela teve um processo de evolução que há um ano e meio atrás eles contavam com 5 vacas na lactação, então eles dobraram a capacidade. É importante salientar que essa propriedade aqui, ela é pequena, uma pequena propriedade, ela conta com uma área própria 1,8 hectares e ele consegue mais 3,5 hectares de arrendo. Então, perfazendo aí um total de 5,3 hectares, que é uma pequena área para atividade de bovino de leite. A atividade de agroindústria e a produção de queijo, então, foi a alternativa que ele teve para conseguir ter um padrão de vida que possa trazer para a sua família uma condição boa de sustentação. A produção de queijo, então, ele acaba valorizando o produto que ele tem, que é o leite, ele consegue agregar valor a esse leite e aí consegue ter um rendimento final melhor desse produto inicial, que é a produção dele de bovino de leite. O trabalho da equipe da Emater vai além do acompanhamento para a formação da agroindústria, mas envolve todo o melhoramento da atividade leiteira para garantir a produção de matéria-prima suficiente na propriedade. Além das capacitações para a agroindústria, o próprio assessoramento para essa agroindústria, desde legalização de projetos de construção, enfim, teve também as partes práticas com relação à implantação de pastagem. Hoje ele produz com gramas perenes, gramas tífto e com gramas anuais, de verão e de inverno. A nossa ideia é de que ele produza um pouquinho menos de grama anual de verão e passe a usar um pouquinho mais de grama perene. Vocês podem ver que a propriedade é pequena, então nós temos que maximizar cada vez mais essa área que ele dispõe. E o custo de produção é viável para aquilo que ele está produzindo hoje? O custo de produção é viável. É viável porque ele transforma a produção dele, então ele consegue agregar um valor maior. Ele trabalha com o custo de produção ao redor de 55%, 57% dentro da produção de leite dele e consegue ainda um valor agregado em cima da produção do queijo que ele comercializa. Além disso, ele entrega para o PNAE, no município de Gramado dos Loureiros, e consegue um valor interessante para esse leite que é comercializado via o programa do PNAE. Na família Vite Ferreira, a importância do papel da mulher no processo de planejamento e organização da propriedade, bem como para a sucessão familiar, estão muito evidentes. O protagonismo da dona Terezinha, frente às atividades desenvolvidas na propriedade, fez com que toda a família prosperasse junta, buscando mais renda, bem-estar e mais qualidade de vida. E deve ser destacado aqui que a Terezinha tem um papel fundamental na questão e o protagonismo da mulher, na verdade, no processo de produção para o consumo é histórico. E a gente vem acompanhando isso mais de perto depois da gestão que está se fazendo nas propriedades, tendo em vista que, desde as anotações, a mulher está se inserindo, continuando no processo de produção, e se inserindo ativamente no processo de gestão da propriedade. Aqui nesta propriedade, toda a família participa ativamente nas decisões, mas as anotações de gastos, de despesas, de entrada dos recursos da propriedade, quem está fazendo é a Terezinha. Então, a gente percebe toda essa organização que a Terezinha tem na parte da gestão da propriedade e isso está refletindo ativamente positivamente na questão da viabilidade da permanência da família aqui na propriedade. A força de vontade da família, somada ao trabalho de acompanhamento da assistência técnica, transformaram a propriedade da família Vite Ferreira em um local produtivo, de geração de renda e que traz qualidade de vida. Os bons ventos que colaboraram para a agroindústria da família Prosperar também trouxeram o filho André de volta à propriedade e está garantindo a sucessão na família. Na verdade, quando eles começaram, eu não morava aqui, né? Eu estava trabalhando para fora, trabalhava em Chapecó. Daí, começou a dar certo, né? Começou a fazer queijo, inicialmente não era agroindústria, né? Depois que veio a ideia, aí começaram a montar agroindústria, comprar equipamento, fizeram a sala. E começou a ter demanda, né? Hoje eu produzi em torno de uns 300 quilos por mês, mais bebida lá, que tem leite que entrava para as escolas, né? E com isso aumentou a demanda de mão de obra também, né? E, a partir da matéria, surgiu a ideia de colocar também a agroindústria de embutido, né? E visualizou a minha volta para cá. Que é a ideia de, então, aumentar a agroindústria de leite, né? De lácteos, para passar, fazer uma demanda estadual, né? Conseguir licença e conseguir a operação também para uma agroindústria de embutidos. Também, a nível estadual, se der certo, né? Então, a partir de agora, você não se vinha em outro lugar além do meio rural? Eu sempre gostei de morar no campo, né? Fui criado aqui, gosto muito de trabalhar com gado de leite, né? Daí, agora, a intenção é permanecer no campo, né? Se Deus quiser. Então, agora, a renda viabilizou, né? Através da agroindústria. Sim, como agora aumentou a agregação de valor sempre o produto, né? Viabilizou a minha volta para cá e, se Deus quiser, ainda mais, melhorar. São esses bons resultados que o Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar está colhendo em todo o estado. Em apenas dois anos, foram mais de 10 mil famílias inseridas nesse programa, que visa implantar um sistema de gestão que permita o monitoramento e a avaliação dos sistemas de produção, abrangendo todas as atividades desenvolvidas nas propriedades rurais, o que contribui para a qualificação do processo de tomada de decisão e com a geração de políticas públicas, aumentando a renda e a inclusão social e produtiva das famílias rurais. Bom, o trabalho de gestão sustentável da agricultura familiar na nossa região nos dá certeza que a Imatera está no caminho certo, que realmente a gestão da propriedade é importante, que ela é o guarda-chuva de tudo que a gente faz a nível das propriedades. Isso nos mostrou, já no segundo ano de trabalho, que nós temos uma diversidade grande de atividades e também ótimos exemplos que foram construídos à extensão junto com as famílias e por isso que está se divulgando isso, para servir como indicadores, como exemplo para as demais famílias também. Aqui nesta propriedade que estamos hoje, temos ótimos exemplos, começando pelo retorno da família, para o meio rural, que trabalhavam fora, dando continuidade a esse processo com a sucessão familiar, com a volta do filho para a propriedade, mas na área econômica destacando a questão que envolve a produção da matéria-prima com o leite e a agroindustrialização. E uma coisa importante que está acontecendo aqui também é a discussão com a família no processo produtivo da matéria-prima, levando a uma produção do leite com menos produtos químicos. Não podemos falar em leite orgânico, porque é um processo mais complexo e mais de longo prazo, mas a ideia, e já está se discutindo com a família, de reduzir ao máximo o uso de produtos químicos, tendo uma matéria-prima de qualidade e, consequentemente, tendo um produto final de qualidade também. Então, envolve a produção do leite limpo, a produção do leite de qualidade, a agroindustrialização como forma de agregar renda, a família voltando para o meio de aula, a família possibilitando a vinda do jovem para cá e, fundamentalmente, dentro de um gargalo que nós temos em todo o estado, em toda a região, dá para dizer em todo o país, que é o envolvimento da mulher no processo de gestão. Então, aqui está bem definido isso. Então, temos como indicativo para mostrar para as demais famílias aqui de Gramado, mas também da região e do estado, fazer um processo bem completo.